Esse tratado é um tratado que vai regulamentar todas as transferências de armas convencionais e armas pequenas e leves. É bom que se saiba que antes desse tratado não havia nenhuma norma internacional para regular esse tipo de comércio, que é um comércio bilionário e que tem um impacto muito grande na vida e na segurança das pessoas. Nessas negociações que acabaram no final de março, a gente teve a construção de um texto que trata especificamente de quais critérios os países vão ter que observar antes de decidir se vendem ou não armas para outro país. E a ideia do tratado é evitar que essas armas caiam nas mãos erradas ou sejam utilizadas por governos ou por outras organizações para cometer violações de direitos humanos. Depois dessa aprovação que ocorreu na Assembleia Geral no começo de abril, o tratado vai estar aberto para assinatura a partir do dia 3 de junho. Então a gente espera que um número grande de países consigam aderir a esse tratado logo nos primeiros dias e depois da ratificação de 50 países desse tratado, esse tratado começa a vigorar. E as negociações foram bastante detalhistas no sentido de estabelecer qual vai ser o calendário de início de vigência do tratado. Mas não só isso, o tratado já previu a criação de uma secretaria que vai cuidar de todas as iniciativas que são necessárias para colocar esse tratado em vigência e de ter uma equipe que vai ficar responsável por receber relatórios dos países, organizar, armazenar, arquivar esses arquivos para que a gente possa ter um tratado mais vinculante possível. E aí a gente espera que esse tratado possa ajudar muito nessa questão de evitar violações de direitos humanitários. Mesmo antes da vigência do tratado, muitos repórteres e jornais internacionais já estão dizendo que o tratado já começou a ter efeitos, porque alguns países já desistiram de fazer alguns tipos de transferências de armas por conta da existência desse tratado que foi aprovado na ONU, mas ainda não está em vigor. A participação do Soldapaz nesse processo, e acho que não só do Soldapaz, mas de toda a sociedade civil internacional, foi de fazer uma grande mobilização que começou em 2003, numa época em que poucos países acreditavam que era possível ter algum tipo de recomendação com relação a esse tratado. Então o Soldapaz e outras organizações realizaram inúmeras manifestações, mobilizações da sociedade civil, conversas com o governo, no sentido de conscientizar de que era importante esse tipo de regulamentação, e mais do que isso, de que era possível e necessário. E por que a gente acreditava que o Brasil precisaria ser um ator importante nesse processo? Primeiro porque o Brasil tem um número muito alto de mortes por arma de fogo, aproximadamente 35 mil mortes anualmente, e além disso o Brasil é um ator, é um exportador muito relevante quando a gente fala de armas pequenas e leves e munições. É por isso que a gente fez um processo de negociação com o governo brasileiro, pressionando isso com o governo e com a imprensa, no sentido de que a gente pudesse ter uma posição bastante progressista e que o Brasil fosse um dos países que pudesse liderar esse processo na ONU.